Antes de qualquer fim da família, o barulho é pra vocês, certo? Vamos fazer muito barulho que mais uma vez aconteceu e a desagrada é o final. Vamos fazer barulho pra nós aí nessa porra que nós merece. É uma coisa que começa, Troy. Troy começa, certo? 30 segundos. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se você tá duvidando, bota aqui pra você ver. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? É nóis, tem o vice. Eu vou ganhar a estudante. Eu não sei se eu vou ganhar, mas se eu cheguei aqui, já é o bastante. Até porque eu já fui odiado, até porque eu já fui pisado. Ou seja, hoje eu tô na final da semana passada, nem fui sorteado. Mas tudo bem porque isso é passado, ou seja, mano, isso não dá nada. Porque o crime é fé da marcha e valoriza as fases passadas. Só que agora, meu mano, sabe que agora eu nunca duvidei que a city do tempo era aqui. Isso, mano, eu sempre respeitei, respeitei quando eu te conheci. Só que hoje no dia eu colei e vi que seu flow não validei nada. Pra todas as ideias que eu soltei. Yeah, yeah, yeah. Você não liga pras fases passadas, mas nessa batalha é um impasse. Se você não liga pras fases passadas, então não vai liga, não passa de fase. Mas é afinal, não tem uma sucessora. Mas eu venho com a rima que abavora. Sabe que a rima que não decora eu vou fazendo, mano, agora é esse aqui. Você acha que eu errei? Não. É que infelizmente esse é o detalhe. Quando o jogo é bom, o desempenho é bom. Sempre, às vezes, ele trava num detalhe. Mas quando ele já volta, já causa revolta. Você falou que você não foi sorteado. Só que você não teve sorte. Você teve a tarde de estar aqui, meu aliado. Dois anos atrás, eu não fui sorteado. Sabe que rimando agora aqui, eu faço nesse frio improvisado. Mas no final do ano, pode ter certeza que eu vou estar como o primeiro aqui nesse campeonato. E aí, família, vocês escutaram as rimas, certo? Por ordem de rima. Quem gostou das rimas do Croi faz muito barulho. Diferentemente, barulhos, barulhos pro Brenos. Brenos 1x0 e tudo que vai. Vamos incendiar o Caldeirão, que essa é a grande final. Vamos puxar o grito do Caldeirão, certo? É isso. Dois monstros, parabéns. Independente de qual... E se tu ama essa cultura de improvisação, Guarulhos é o Caldeirão! Guarulhos é o Caldeirão! E se tu ama essa cultura de improvisação, Guarulhos é o Caldeirão! Guarulhos é o Caldeirão! Há dois anos atrás a batalha não tinha nem teto, a batalha tinha nem alvará, a batalha nem acontecia no calçadão Mas no futuro saberemos que acontecerá, ou que aconteceria, foda-se a conjugação Eu faço isso mano como são, foda-se o português, foda-se a minha vez, foda-se a sua vez, é liberdade de expressão Qualquer um pode vir fazer esse freestyle, eu não quis dizer que eu não ligo para a sua vez Ô camarada, eu só ligo para tudo que é bem entregue, bem entregada, cada rima improvisada Pois tipo semana passada, entendi que isso é uma tortura, hã, hoje eu falo um bolão E você vai tomar um bolo e o fogo é de cobertura Pode pá, na verdade meu mano, não é cereja e cerveja, você é um cabaco Porque com certeza te mato na mesa, não consegui ser, veja como eu faço Te mato agora, eu passo de fase, e na verdade mano, sabe nunca passa Só porque meu mano, você tem uma cara fácil, então vem aqui pra ver se que fase você passa Você falou que quer ser o primeiro, só que agora não rimou o bastante Impedir de ganhar terceira seguida, afinal no primeiro você não mandou uma punch Tio, e você ainda passou, ou seja, é um MC de segunda Mas não tem problema, não faz negação, que no terceiro eu mato MC de segunda Porque agora, mano tá ligado que eu chego fazendo agora Isso festa, até porque mato de segunda mano, terça a terça eu faço a reza Terceiro! 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 Os três lados gritou, é isso, parou aí papai E aí, vamos acender o flash? Marca nós lá no store, marca os moleque no store De verdade, marca vocês, marca os parceiros que rolou Vamos incendiar essa porra, sempre esse grito, é o último, tá ligado? Pessoal daí, acende o flash aí, corta, desce mais quebrada, tá ligado? Vai, começa, certo? É isso. E termina. Geral, hein, que é a última vibe da noite. Faz a porra! Olha o flash! Mata o cigarro, cara! Olha o cigarro, cara! Faz a porra! Olha o flash! Mata o cigarro, cara! Mata o cigarro, cara! Todo mundo faz a porra! Olha o flash! Mata o cigarro, cara! Mata o cigarro, cara! Demorou, demorou, demorou. Duas rimas, quatro meses, certo? Duas rimas, quatro vezes, duas rimas, quatro meses, pouco tempo para isso. Toca e não importa, meu mano, borra o roteiro, faço tudo de encrovido. Por isso, mano, é o caldeirão, sabe que agora eu mato numa linha. O caldeirão expresso comunista, conheça agora a fuga das galinhas. É, a fuga das galinhas, mas sabe que aqui tá à toa, mas hoje tá no caldeirão e cê esqueceu que galo não voa, tchau. Hoje você vai tomar, sabe por que cê tá no calavouso? Ganha na terça. Então torça pra que seu pescoço eu não torço. Realmente, pode torcer porque eu não sou vampiro. Por isso agora eu rimo pra caralho e por isso agora eu não miro. O galo não voa, por isso você perdeu a estudante. Pode pá que o galo não voa, mas vai ver ele canta bastante. Demorou, 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 demorou. Demorou, demorou, demorou. Você é um galo que canta, não tá desenvolvendo. Você é um galo frito e frito fazendo. Pra vir aqui exercer, já era tão sequela. É galo só não vai sair frito porque no caldeirão não tem o panela. Então rima arrombada Rima arrombada Só que agora você tá emocionado Você tá até me xingando Pra ganhar uma folia cê tá desesperado Só que agora eu tô fazendo Agora aqui na sessão Qual foi o engano cê tá me xingando Não falou que era uma final de irmão Gê 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 Só que nessa eu sou o irmão mais velho Rap é remédio cê não leu a bula Então cê tá no meu espaço Me respeita Até porque cê é o irmão caçula Mas você já se fudeu Sabe que a guima é boa Sem caô A panela inverteu carai cê ganhou Eu ganhei Olha é legal você ir admitindo Qual é o seu vô que é final de irmão Ele tá perdendo ainda Tá sorrindo Pô 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 Pode pá Você perdeu Só que tá perto aqui do seu capoco É irmão cê vira irmão UFO Pirando pé pra ver se você pisar pô A porra a emoção tá tanta Que a língua até tá travando Mas tudo bem irmão Sei que uma final pôda tô proporcionando A gente é irmão e você sabe disso Mas irmão não mandou na sessão Mas na final tive que abaixar o nível Se não você viu ser campeão Ae família Ae! 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 Com vontade de ir lá, com uma firmeza e vamos por ordem de rima, quem gostou das imãs do CROI faz muito barulho! Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das imãs do Vênus! Não pode mais, não pode mais, porque machuca! Irmão, muito obrigado por ter colado! Faz barulho pro joia aí, o grande campeão da Europa! E aí, vocês querem fazer o freestyle do campeão? Com chuvinha cheia aí!